Cheirinho de sucesso! Oi, oi pessoal! Hoje a gente tá aqui com o vídeo, eu vou fazer pra vocês um mel de quiabo. Eu nunca testei só o mel de quiabo, já tem aqui no canal mel de quiabo com a babosa, mas só o quiabo eu nunca fiz, vai ser a primeira vez que eu vou testar, tá? Pra vocês verem. E vou fazer aqui também. Eu comprei esse quiabo, gente, aqui, muito fininho, muito fininho. Eu acho que deve ter uns 12 aqui, tá bom? A gente vai lavar os quiabos, lavei aí, ó, vamos tirar a cabecinha pontinha e deixei ele enxuguei também, tá? E a gente vai cortar tudo em rodelinha. Ficou muito pequenininho, gente, porque o quiabo aqui da minha cidade é muito pequeno. Então vocês tentem comprar maior, tá? Que é bem mais de melhor do que esse meu, com certeza, tá? E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo agora. Bom, pessoal, a gente vai cortar ele todo assim, ó, em rodelinha, tá? Pra... Pra gente poder ir pro segundo passo, tá? Vamos fazer esse processo todo. Aqui eu enxuguei, tá? Pra não ficar melado, não ficar aquela... Aquela gose, soltando aquela água. Não ficar com água o nosso ingrediente, né? Então a gente vai fazer esse processo todo. Eu tô cortando aqui em cima que é pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu tenho tábua de cortar as coisas aqui em casa. Gente, eu sou apaixonada pelo quiabo. Pô, seu inúmeros benefícios pro cabelo, seus benefícios. Sou louca por ele. Aqui eu terminei. Cortei todos em rodelinhas, como vocês estão podendo ver, ó. Todos limpinhos, lavados. Todos limpos e higienizados, vamos falar assim, né? A gente vai precisar de um vidrinho, tá, gente? Gente, eu falo pra vocês usarem um vidro, porque a gente vai levar no banho-maria, tá? E esse vidro de plástico não é muito bom. Então eu usei esse daqui, vou colocar umas... Acho que umas duas ou três colheres de açúcar, tá? Você pode também usar o açúcar mascavo, se você não tiver esse açúcar branco, tá bom? Eu super amo também com açúcar mascavo. Então eu vou botar aí a quantidade adequada de açúcar, que eu acho que vai ser o suficiente, né? E vamos colocar o quiabo, né? Vamos colocar agora, eu boto o quiabo todinho, encher o quiabo E vamos colocar de um em um aí De um em um não, vamos colocar assim de mão cheia, né? Senão de um em um vai custar muito Então, gente, esse meu mel de quiabo eu vou usar muito ele nas minhas receitinhas caseiras Pra quem gosta de receita caseiras Ele vai ser ótimo pra potencializar, né? Pra deixar a sua máscara mais potente Pra deixar a sua máscara, assim, com efeito mais power, né? Então você use e abuse muito desse mel de quiabo Porque o mel de quiabo com a babosa eu já amei muito Vou testar agora o mel de quiabo somente, né? Pra ver se eu vou gostar do resultado dele Mas com certeza irei gostar, né? E vou botar um pouquinho de açúcar aí, pessoal, em cima Pra finalizar Fica desse jeito aqui, muito lindo, né? Desse jeito, amei Você vai colocar o açúcar aí pra gente botar Poder botar aí num banho-maria, né? Vou colocar acho que umas duas colheres Foi um negocinho aqui de açaí, gente Não tem nada a ver Vou botar aí o açúcar, eu tirei já o negocinho que foi Vou botar o açúcar Vou tampar, tá? Pessoal Eu gosto sempre de tampar pra levar no banho-maria Porque eu acho que fica mais potente lá dentro Mas por que eu gosto de levar no banho-maria? Gente, eu gosto muito de levar no banho-maria Porque eu acho, eu acho, eu tenho certeza que Os ingredientes do quiabo São absorvidos todinho Pra dentro do mel Então eu super recomendo vocês a tamparem E deixar lá dentro no banho-maria, tá? Fazem o banho-maria, gente Que eu acho que o resultado fica muito melhor, tá bom? E eu volto com vocês aí pra gente ver como ficou Gente, olha esse mel Não é pra ficar chocada? Nossa, gente, vocês não tem ideia do cheiro maravilhoso Que tá aqui na minha casa com esse quiabo Gente, fica muito cheiroso Muito maravilhoso Assim, tô chocada Gente, eu vou deixar aqui mesmo Não vou tirar, tá? Vou deixar o quiabo Não vou passar, não vou coar Não vou fazer nada Vou deixar ele desse jeito Mas por que, Marcela? Pode deixar? Pode sim Você pode deixar Você pode passar na peneira e deixar só o mel Mas eu quero deixar sim Mas por que, Marcela? Porque eu quero deixar dentro aqui Porque eu quero, gente Da última vez eu passei o... Então é isso aí, pessoal Vou finalizar o vídeo aqui com vocês Com essa cena maravilhosa, linda Que eu fiz hoje, né? Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar meu gostei Se inscreva aqui no canal Se você for novo por aqui Seja muito bem-vinda, minha amiga Nesse canal de pessoas que gostam De compartilhar de receitinhas Que gostam de cuidar dos cabelos, né? Então é isso aí, pessoal Vou finalizar esse vídeo Como eu falei pra vocês aí Com essa cena aqui maravilhosa Desse meu mel E com certeza eu vou voltar Usando essa receitinha aqui Nas minhas hidratações Pra vocês verem, tá? Porque tudo que eu faço aqui no canal Eu uso, realmente uso e abuso, tá? Então é isso aí Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo, gente Tchau Tchau!